Galera, você já pensou em ter um jogo de fuga igual o Lost Wanted, a personalização igual o Need for Speed Underground e parecidíssimo com o Car Mechanic? Apresento vocês Underground Garage! Mano, eu apaixonei com esse jogo, tá ligado? Vou tirar aqui a música porque o YouTube ele é sagaz, tá ligado? Ele é sagaz. Tirar a música e tem em português, tá? Tá em português, selecionar, voltar, eu coloquei aqui a tradução em português e eles me deram um jogo que eu quero testar com vocês. Espero que esteja bom, espero que seja da hora. Então faça o favor, você que apoia uma série desse jogo agora, já larga seu joinha e comenta aqui embaixo o que você tá achando. Underground Garage, bora iniciar um jogo aqui. Eu tava fazendo alguns testes aqui de 48 minutos pra ver aqui o jogo bacana pra vocês e a gente vai ver agora. No jogo preparamos carros para corridas de ruas ilegais, rápidas, perigosas e no limite. Mas na vida real, a segurança sempre vem em primeiro lugar. Lembre-se de apertar o cinto e manter a lei e respeitar a estrada. É nóis, né, querido? Deixe as corridas selvagens aqui e fique seguro lá. Beleza. Bacana, mano. Ó, a história do jogo parece ser legal, tá ligado? O jogo tem história. O jogo tem... Mano, se você ver o personagem, você vai ficar de cara. Ei, você está na garagem? Bom, passe no meu escritório e vamos te preparar. Olha pra cara deste personagem, gente. Olha isso aqui. Parece com quem? Eu quero que você me fala. Deixa aqui embaixo nos comentários com o que é que você parece. Você tá doido, chegou o quarto carro. É o Braia. Beleza, mano. Muito bacana. Vamos dar um rolê aqui, ó. Tem umas minas aqui. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Hã? Mentira, o jogo é de carro, não é de paquerar, não. É isso aí, tamo junto. Aqui, ó, de cara, a gente já tem ali uma missão ali em cima. Fale com o Jim Solarado no St. Bray. Vai e fale com a Debbie. Mano, olha essa poche. Como que tá bonita. Eu tô jogando um jogo no Épico, tá? A 60 frames aí. Eu acho que tá Full HD, não. Tá 2K, tá ligado? Se liga só no Civiqueira. E o cara tá mexendo ali no Civic. Parece que chegou alguém no Discord aí também pra tá dando uma olhada nesse novo jogo pra vocês. Ó, se liga só, mano. O Underground Garage. Aqui tem um cara mexendo no R34, tá ligado? Ele tá dando uma futricada no R34 ali, maneira. Ó, se liga só. Caramba, véi. Que doideira. Olha, Black System. É um R34, né? Meio genérico, mas é um R34. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, aqui parece que é a bancada de trabalho onde a gente faz algumas coisas, tá ligado? Aqui é onde é que a gente coloca o carro. Mas tá pedindo pra gente ir ali e falar com a Debbie. Vamos dar uma corrida aqui com o Brian, tá ligado? Ó, o Brian. O Brian é criado junto com o Neymar. Ó. E aí, minha querida? Tem um novo cliente. Davi, que você cuide deste problema no motor. Deve ser fácil. Vá até ele agora. Ele tá esperando e vai explicar os detalhes. Beleza, minha querida. Fale com o Dave. Ah, o Dave tá lá do outro lado. O cliente tá esperando. Sem tempo. Tá bom, minha querida. Que isso? Eu acabei de chegar. Que isso aí? O Brian é mecânica aqui, meu filho. Tá doido? Lembrando a vocês, mano, que pelo que eu percebi, também tem ferro velho, tá? Então, mano, vamos explorar esse jogo sinistramente pra vocês, tá? Vamos que vamos. Eu vi o ferro velho, eu paixonei. O jogo tem ferro velho. O jogo tem fuga de polícia. É de mundo aberto. E mexe com mecânica. Ah, me ajuda isso. Fora as personalizações que tem. O jogo é Underground 2, Need for Speed, Most Wanted, Car Mechanic e o Brian, o Cono aqui. Olha aí, Velozes e Furiosos, tudo junto, rapá. Fora que é de bunda aberta. Ei, jovem. Temos um Fox, um Forex Boom chegando. Apenas problema de partida. Não deve demorar. Tá. De ensolarado, mova o carro do cliente para o elevador. Beleza, vamos lá, né, mano? A gente só tá trabalhando, a gente não é dono de nada. Quem que chegou aí no Discord pra mandar um oi pra rapaziada? Galera, hoje eu tô aqui com a plataforma 100% licenciada no Brasil que tá pagando absurdamente. Eu coloquei 100 reais aqui e olha o tanto que eu estou faturando. Mano, lembrando a vocês o seguinte. Jogue com responsabilidade para a maior de 18 anos. Olha só pra você ver. Acabei de fazer uma grana bacana. 33 reais e 60 centavos. Eu coloquei 100 contos e já tô com 365, tá? E eu vou deixar rodando mais um pouquinho. E se você também quer ir nessa plataforma nova, o link vai estar aqui nos comentários pra vocês, beleza? Vamos lá. Vamos ver se vai vir mais um pouquinho. Lembrando a vocês que é pra novos cadastros, tá? Então, faça o novo cadastro, coloca os 25 reais, faz o seu dinheiro e tira o pitira, mano. Tá ligado, joga com responsabilidade, tá bom? Muito obrigado. Ah, eu e o Yuri Hokage? Mano, mano, se liga nesse jogo. É o Brian Berg, aí, é o Brian. Não é o Brian? Não tá com cara do Brian? É, parece ele mesmo. Nossa, mano, vamos lá. Olha, se liga, o jogo é de mundo aberto, tá? É um carro mecânico novo, mano. Se chama Underground Garage. E a gente vai ser o primeiro brasileiro a postar ele em nome do seu Jesus. Eles me mandaram aqui a Kay e eu quero dar um rolê. Olha, se liga, que doideira. Mano, dá pra postar racha, dá pra fugir da polícia e dá pra montar os carros, tá ligado? Vamos dar uma olhada. É tudo de bom o jogo, mano. Tudo de bom. Vamos dar uma olhada. Ih, ah, não tô botando fé que é um Mustang, mano. Ah, papo 10. Já começamos o como no Mustangueira. Cê tá doido. Vamos lá, mova o carro para o cliente. Falou que tá com problema de partida, não foi isso? E aí, meu querido? Nossa senhora, mano. Caramba, que jogo. Não, tô nadaça. Já vou tirar uma foto aqui que vai que seja essa. Ó. Tá doido. Vamos entrar no carro. Mano, deixa eu ver a traseira. Vai. E esses faróis. E esses faróis. Esses faróis diferenciados aí, Berg. Tá, o cara tá chunado, né, mano? Deixa o cara. O cara é da Bahia. Tá ligado? Tem uma música. Eu vou tirar a música porque nós é sagaz, tá ligado? O YouTube não deixa esse tipo de música acontecer aqui, não. Volume do ambiente. Poxa, mano. O que eu vou fazer? Não dá para tirar a música. Tá de sacanagem. Tá, vai com música mesmo. Aí, a música saiu. Ó. Ou não, não saiu não. Mano, o bicho anda, hein? Pera aí. Vamos dar uma esticada. Aí, mano. Sabe o que é você pegar o bagulho e sair andando, mano? Ah, você tá doido, velho. No. Nossa, bateu. Primeira batida do dia para você ficar esperto. Já bati o carro do cliente, tá ligado? Tá tranquilo. Tá suave. Tá sagaz. Poxa, mano. Eu não diminuí a música. Pera aí. Que essa música vai me prejudicar, rapaziada. Ô, meu Deus do céu. Volume do ambiente. Efeitos sonoros. Não. Efeitos sonoros é o motor, pô. Pode não. É o ronco, tá? É o ronco da nave. É, vai tirar o ronco do carro, mas... Vou nada. Vou nada. Aí. Ó. Olha, mano. Que carrinho maneiro. Olha o ronco disso. Você tá doido, mano. E a música permanece. Ela fala assim, você não manda em mim, eu coloco a hora que você quiser. Vamos estacionar o carro aqui. Opa. Calmou. Vai do Braia. O Braia com o Moscow K. Vai entender, né? Boa. Moscow K. Ok. O que que nós fazemos agora? Entrar no mecânico. Vamos entrar aqui. Entre no modo mecânico. Aí estamos no modo mecânico. E tem música, mano. Ô, senhor. Me abençoa nessas músicas. A música deve ser da garagem. É, peraí. Volume principal. Aqui. Não. Sai fora. Não é do ambiente, não? Eu sei lá, mano. Só sei que as músicas, elas vacaem o meu rolê, gente. Cuidado. Se a música dá ruim, der ruim. Fazer o quê? Tá ligado? Mas a música tocando, mano. Não para de tocar a música, não, velho. Deixa eu ver se eu acho uma rádio aqui nesse negócio. Tem que ter um rádio por aí. Não, olha lá. Para de tocar, mano. É, era pra baixar. Mas não vai abaixar, eu vou do mesmo jeito que tá. Ó, rapaziada. Se liga como é que é o bichão. Bacana. Vamos levantar ele. O que que o cara falou que tinha o motor? Problema de partida, não é isso? É, foi. Vamos levantar. Olha. E é silêncio. Temos aqui cavalos de potência. 275 cavalos. Temos 546 torque, né? Newton metro de torque. Você tá doido, mano? É V6. É V6? É V6. Ih, rapaz. É V6. Ih! Até o cara falou. Tá ligado? Vamos. Nossa, o motosão da criança. Tá. Como é que eu faço aqui perto do 3? Não, 3 e o motosome. Tá. Ai, eu quero só o motor. Caramba. Vamos aqui. É, mano. Vamos com o som. Tomara que esse som não tenha copyright. Porque se tiver, eu vou ficar puto. Tá. Vou botar aqui na montagem. Olha, tá faltando isso daqui. O que que é isso? Não sei o que que é. Mas tá. Tá pedindo pra diagnosticar o carro. Já diagnostiquei já, eu acho. Não? Ou não? Ah, não. É o diagnóstico com shift. Ah, aí ó. Desmonte o motor de partida danificado. Beleza. Já desmontei. Já tô aí montando de novo, meu filho. Isso. Aí. Ou tem que desmontar. Pera aí. Deixa eu desmontar de novo. Calmou. Rapaz, não tem uma... Ah, tem uma lanterninha, pô. Pra gente ver o que que tá acontecendo. Beleza. Montando de novo o motor de partida. Nossa, esse motor de partida é bem... Ixi, eu botei o velho. Botei o velho. Aí. Aqui, ó. Vou botar isso aqui. Ah, moleque. Toma. Olha que coisa linda. Beleza. Remonte o carro. Ué, refletor. 45%. Tá falando que ele tá com problema de carroceria, né? Refletor no carro seria o quê? A tradução ainda tá meio zoada. Eu não sei o que seria. Seria aqui, ó. Eu acho que seria... Seria... É, farol mesmo. Farol, não é? É. Seria farol. Ó. É, pode ser. Aí, remover peças quebradas. Vamos na loja fazer uma compra. Vamos na loja fazer uma compra. Nossa, mano, olha o tanto de coisa que tem. Correia de transmissão, bloco de motor, tampa de cabeçote, cabeçote, vira-brequinha, embreagem, carburador. Dá até pra botar pro carburador. E aqui, mano, parece que você consegue... Como é que eu posso falar? Modificar o carro. Tá ligado? Tipo assim, você modifica o motor. Você consegue modificar o motor. Colocar um turbo, umas paradas assim. Carroceria. Eu já vou vir aqui em família, ó. Eu já vou aqui, ó. Fox Bull. Que é Forex Bull. É isso. Que aí fica mais fácil da gente achar a lanterna. Olha o tanto de para-choque maneiro que tem. Tem um para-choque mais doido que o outro, mano. Maneiro isso daqui, maneiro. Maneiro. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Caramba, mano. Tem peça, hein. Aqui, farol. Ué, o farol não tem de um lado direito, do lado esquerdo, não. É todo doido, do mesmo lado. É, os dois. É, eu vou comprar o mais caro, né. Comprei? Não. Aí, comprei um. Comprei dois. Aí. Comprar dois farol aqui, né, meu parceiro. E lá, vai lá a musiquinha. Tem que ter musiquinha. Aqui, se não tem musiquinha, não presta. Tá. É esse aqui, né. 100%. Isso. Tá faltando mais. Tá faltando mais uma. Ah, colocou um velho. Hã? Coloquei o velho? Ah, foi mal. Ainda bem que eu tenho seis aqui pra prestar atenção. Aí, né. 100%. Esse aqui. Aí, ó. Já coloquei um pananave. Bacana. O que tem que fazer? Remonte o carro. Ué, o carro já tá remontado. Tá não? Colocou o motor de ramp? Coloquei. Tem essa peça aqui que eu não sei o que que é. Eu nem sei como é que faz pra... Tem... Tá faltando uma peça aqui, mano. Parece ser uma... Parece ser um bico. Um cabo. É um cabo, mano. Mas não é... Não é bico não, né. Bico de vela não. É um negócio diferente. Injetor de combustível também não é. Parece injetor, mano. Porque tá no corpo da borboleta. Tá ligado? Parece injetor. Obrigado. Eu acho que é injetor. Pode ser injetor. Família. Aqui, ó. Ah, não. Não é motor, no caso. É um V6. Qual que é o nome do V6? É o V6 Iron Hicks. V6 Iron Hicks. Iron Hicks em 2 e 3. Aqui, ó. É aqui. É isso. Vamos ver o que é aquilo. Deixa eu ver. Você viu alguma coisa parecida? Não. Não. Eu também não. Bom, o carro tava funcionando, pô. Se ele fosse algum tipo de sistema de combustível, o carro não tava funcionando. O que é que é essa peça? Não faço ideia também. Ele não tá no motor, não. Tá. Será que não é? Tá mandando remontar o carro. Tá mandando remontar o carro. Eu acho que já remontei, né? Ou não? Aí. Missão atualizada. Ixi, o que que tá acontecendo? Alô, meu Deus do céu. Alô! Bom trabalho, jovem. Leva o carro para a zona de entrega. Bom, primeiro trabalho do dia. Estaremos ocupados. Então, não relaxe por muito tempo. Beleza. Tamo junto. Vou descer o carro aqui, então. Não é isso? É. Valeu. Agora é só entregar. Agora é só entregar. Onde que nós entrega essa nave, será? Caramba! A nave é linda, mano. É só trocar essa lanterna, hein? Que perfeito. Mas o carro não é nosso? É. Falta só a lanterna. Falta só a lanterna. Vamos entrar dentro do carro, velho. Mano, o carro aqui tem... Esse carro tem um torque que eu falar contigo. Eita! Falei com você. Não, tô prendendo ainda. Ô, mano. A jogabilidade é gostosinha. Pra onde que nós vamos? Ah, tá marcando a linha. Já tá aí, ó. O carro do nada, mano. Ele... Tá ligado? Ele puxa. Aham. E a música tá como? Ah, tá, 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 tá. Eu vou tomar com o Pratt nesse jogo. Certeza. Não tem o de rádio, não. Hã? Não tem o de rádio, não. Não tem, mano. Poxa. Poxa. Sacanagem. Essa música não tá acabando com o meu... Aí. Só botar a música, o volume do ambiente. Vou diminuir o volume principal. E a música continua! Vamos no celular lá em cima, não tem como tirar, não? Deixa eu ver. Não, gerente diário. Que isso, mano? Eu tirei tudo do jogo e a música continua. Mas é uma demo ainda, né? É uma... Não, não é demo ainda, não. Mas não, não é demo. Mas não, essa daqui é... Eu acho que não é, não. Eu acho que não é, não. Ah, demo. É demo. É demo ainda. É demo. Tá. Mas tá valendo. Vamos lá. Ó. Eita. Aí. Entregar o carro. Entreguei. E agora? Ó. Já ganhei um dinheiro ali que não era meu, rapaz. Beleza. Não me freio. Nova missão. Vai e fale com o Deike. Onde que é Deike? Ah, Dave. O Deike. É Dave. Fale com o Deike. Vamos lá trocar ideia com o Deike. Ó. Ó como é que dá o Lé. Ó como é que dá o Lé. Ó. Passou por um. Passou por dois. É gol. Pá. Gol. E aí, meu querido. Certo, jovem. Temos um serviço de freio chegando. No 94.1. Mas Zet. GR3. Os freios estão acabando. Então coloque no elevador e dê uma olhada. Tá beleza, meu querido. Mantenha isso suave. Tá bom. Vamos lá. Não me freio. Nova missão. Vamos lá. Tô doido querendo acabar de concluir essas missões pra eu poder pegar meus carros e fazer minhas paradas. Tá ligado? Uhul. Vamos embora. E aí, minhas queridas. Como é que cês tá? Ó, é o Miatinha. É o Miatinha. Hã? Aí. Ah, o Miatinha MX5. Rapaziada. As rodas tá com os vários 25 também, né? Tá nem aí, fi. É um Hot Wheels. Olha o Runco, mano. Nossa, é um Rotarizinho, mano. O Runco do Rotary. Olha como é que tá da hora. Vou dar um pião com ele. E a música? Lá se foi. Olha, mano. Que delícia. Faltou só a música. Eu vou tomar um copyright nesse jogo. Eu vou ficar chateado. Será que tem Drift no jogo? Ah, deve ter, né? Mova o carro para o elevador. Tava testando o carro do cliente primeiro, pô. Entendeu? Pra ver qual é o problema, né? É, só pra ver qual que é o problema. E lá vai ser as músicas. Tomara que não dá copyright, mano. Se der copyright é prejuízo. Tá, beleza. Ó, aí. Boa. Lá vai outra música agora. Vamos ver o que que é. Diagnosticar o problema dos freios. Levanta a roda aí, meu filho. Isso. Ixi, eu acho que eu subi muito, hein? Tá. Vamos diagnosticar o carro primeiro. Isso. Esse negócio de diagnóstico é fácil. É fácil. Será que eu consigo roncar com roda e tudo? Ah, aí também não, né? Tá louco? Ah, eu sou obrigado a tirar com... Ah, não. Não, tô falando assim. Eu tava pensando em tirar pelo menos a roda. Mas não dá pra tirar a roda. Ah, tá. Tem que tirar o pneu primeiro. Era pra dar, né? Ah, era pra dar. Aí. Problema no... Esse aqui que tá zoado, ó. Tá. Só ele tirar? Eu acho que é. É, só tem esse aqui zoado. Deixa eu tirar aqui. Caramba, que monte de parafuso que tem, meu irmão. Tá. Um monte de motor e um... Um original. Deixa eu comprar um freio aqui, né, mano? Um freio. Ô, vamos dar uma olhada naquela estação de trabalho ali, naquela bancada. Quem sabe eu consigo recuperar. Tá ligado? Tá ligado? Ah, moleque. Ah, moleque. Como que repara isso daqui? Ah, é só apertar? Ah, tá zero, rapaz. Tá zero. Agora dá pra reparar o farol também. Hã? É o pneu, tá pra reparar. É, até o pneu, filho. O pneu, você pega aquele negócio lá, aquele ferro lá e faz as listras nele e tamo junto. É, como é que chama? É, remold. É, remold é ele e tamo junto. Deixa eu botar aqui, ó. Ah, uai, eu tô com dois. Ué? Uai, eu não entendi não. A rodinha dele tá bonita, né? Tá. Tá parecendo a rodinha do último carro que a gente fez. Aí. Ixi, esqueci o freio, ó. É, vai botar com o cilho da roda, meu. Ah, tá tranquilo. Nós encaixamos lá atrás e tá suave. Aí, ó. Beleza. Movo o carro para a zona de entrega. Beleza. Vamos lá, então. Rapidinho. Esse foi. Esse foi de boas. Eu tenho que descer ele, né? Não descer ele fica difícil. Esse foi tranquilo, mano. Eu quero dar fuga na polícia. Tá ligado? A ideia da fuga. A ideia é da fuga. Beleza. É, entrar no carro. Lá vai o som de novo. Mano, o ronco dele é muito gostosinho. Hã? Hã? Era um papo de R7 dele, será? Hã? Não, não. Ele também é rotário, pô. O Miata não é, não. Lógico que é. Eu acho que o Miata será. Não é, não? O Miata não é, não. Uai. Deve ter colocado, então. É, fez o app, então. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Bom trabalho, jovem. Mantenha esse ritmo e logo teremos mais trabalho chegando. Freios podem ser básicos. Mas não. Não sou brincadeira. Trabalho sólido. É nóis, amigo. Tamo junto. Não me freie. Fale com o Dave. Vambora. Eu já tô com 16.950 ali, que eu tô poucas. Luz do motor acesa. Ixi. Agora é um probleminha mais sério, hein? Hã? O problema no motor, hein? É. Pode ser um Peugeot. Pode ser algo simples ou dor de cabeça. De qualquer forma, coloque esse carro no elevador e faça o diagnóstico. Vamos garantir que isso... Beleza, meu parceiro. Tamo junto. Luz do motor acesa. Certeza que é um Peugeot, mano. Certeza. Quer ver que é um Peugeot? Que isso? Se não for um Peugeot, é uma aré. O que vocês acham? Se não for um Peugeot, é uma aré. Mova o carro do cliente para o elevador. E aí, minhas queridas? Tem nada pra fazer não? Tá abaiado, filha. Capinão, lote. Ah, tô doido, hein? É 11. É 11, mano. Poxa. Bonito, hein? Tá feio, não. O que vocês acham? Tá bonito, hein? E tem que ter uma buçanha de uma música. Vou dar um zerinho aqui, ó. Caramba, mano. O carro é muito solto aqui, velho. Ô, Marco. Vamos dar uma explorada no mapa? Bora. Bora. Aquele Miata é um 4 cilindro. É um 4 cilindro? Caramba. Ele tá com um ronk de S7. É, então o cara fez swap de motor. Fez swap. O que é aquilo ali? Tem um negócio no mapa ali, ó. Tipo um dinheirinho. Eita, levou o pós. Leveu o pós. Tá suave, tá tranquilo. Tá favorável. O que é isso aqui de dinheiro? Será que dá pra entrar aqui? Não. Não. Vamos ver. Aí, entrador. E? O que foi? Você viu, rapaz, como é que o negocinho é bonitinho? Aqui, ó. É aqui. Deixa eu ver o que é isso. É outra garagem? E aí, minha querida? Você conhece as regras. Pague, pegue. Abriu o mercado negro. Que doideira isso daqui, meu parceiro. Peça chunada. As peças tudo chunada. Olha. Deixa eu ver se tem tubo aqui. Tuxo, transmissão, tampa. Tampa distribuidor. É, mano. Ela tem umas paradinhas mais sinistras aqui. Ó. Torque. Dá mais 92 de torque. Esse aqui dá 54. Roda 28. Embreagem. Que doideira, meu. Valeu, hein, minha querida. Tamo junto aí. Eu só queria vir cá pra ver o que pegava mesmo. Curti. Eita, bati. Mano, o carro aqui tem torque demais, mano. É torque instantâneo? É, quase isso. É quase uma letra. Eu queria ver o ferro velho depois. Tem um ferro velho, mano. Eu não sei onde que tá. Mas deve abrir pra nós daqui a pouco. Nas próximas missões. Apesar que nós estamos na demonstração ainda, né? Eu não sei se é a demonstração ou se é o jogo cheio. Porque eles me falaram que o jogo é meio... Era como se o jogo já fosse cheio, tá ligado? O tempo completo aí. É, isso. Vamos lá. Aí, ó. Beleza. O que tem que mexer nesse carro? Ixi, é aquele BO, né? De motor. Motor. Vamos abrir. Ah, um V6zão. Tá. Diagnosticar. É o mesmo V6zão. Nossa. Eu já vi um problema ali que não é um... É cabeçote, mano. Caceta. Não só cabeçote também, né? Hã? Tem outras coisas ali também. Tem, né? Pera aí. Deixa eu tirar isso daqui. Caramba, mano. Beleza. Ah, pelo menos aqui eles não economizaram no parafuso, não. Pelo menos é rápido. Beleza. Tá. Eu vou ter que tirar essa tampa, né? Vou ter que tirar a tampa. Só que eu tenho que tirar as correias. Ah. Ah, o bom... Ah, o bom é que as correias saem tudo junto. Beleza. Tá, vou ter que tirar o... Nossa. Nossa. Tá. Acho que era mais fácil tirar o motor do carro do que a gente desmontar aí, hein, mano? É, eu também acho. E aqui eles não economizaram no parafuso, não, irmão. Não. Hã? Tira com o rolamento de tudo. Ó, já tive o rolamento de tudo. Meu Deus. Os caras necronizaram em parafuso, não, meu amigo. Pelo menos a parafusadeira aí é rápida. É, pelo menos a parafusadeira aqui. Ela é... Ligeira. Ela é ligeira. Aí, agora é vocês. Ah, não. Tem que tirar o comando de valo. Tem que tirar as bumbinas, tem que tirar as velas. Não, as velas não estão aqui mais, não, pô. É parafuso, mano. Mas é satisfatório escutar... Tá ligado? É, falta as bobinas, as bobinas aqui. Que doideira, mano. Aí, cadê? Tem alguma coisa faltando ainda. Falta ainda o bombo de direção hidráulica. Aí. Ah, falta o escapamento também. Eu vou desmontar praticamente, botou o monteiro. Agora vem, né? Vem em mim. Tá faltando mais o que, irmão? As velas. As velas. Não. Olha, mano. Tem um módulo de válvula aqui, mano. O outro não tinha, não. O carro mecânico não tem os módulos de válvula para tirar, não. Tem as varetas. Mas esse cabeçote que tem o módulo, eles não tiram. Eu, eu, eu... É... Aê. O que que tá rolando? Eita, o que que tá rolando, minha filha? Fala aí. Qual que é o que? A mesa de reparo está ali. Fica à vontade para usá-la e precisar acertar. Beleza. Valeu, meu querido. Deixa eu reparar tudo aqui, então. O meu mouse sumiu. Eita. Vai. Vai dar a mesa e entra de novo. Aí que tá. Aí. Aí. Bora. Danificado. Ah, é só apertar ele, mano. Isso tá zero. Isso é zero. Vai reparar o motor inteiro? Eu vou. Ah, não, né? Tá tudo 99%. É. Tá praticamente novo. É, tá praticamente novo. Nossa. Passar um pano aí. Passar um pano agora. Bora. Não é, mano. Só tem parafuso para um dedéu. Nossa, imagina pra guardar esses parafusos aí. Você tá doido. Deve dar um trabalho. Chave 10 aqui perto toda hora. Ainda mais que não é minha oficina. O bom desses jogos de mecânica aqui é que não tem que comprar os parafusos também, né? Nossa, mano. Se tiver esses comprovos... Fala não. Não inventa não, mano. Pra que você tá dando ideia, moço? Não, tá doido. Parafuso e mosquito foi coisa, mano, que... Que o povo inventou aí só pra zoar com a nossa cara. Parafuso e mosquito são duas coisas desnecessárias nessa vida. Não, tá nem fora. Hã? Nem fora. Já pensou? Eu tenho que catar esses parafusos tudo aqui com o moda-modo. Ah, nem. Hã? A gente vai colocar um por um. Não, mas dá mó ruim isso aí. Mano, o jogo é legal. Adoro. É muito legal isso. Você não vê a hora de... Ah, fazer minhas paradas, né? Inventar minhas paradas, fazer meus negócios. É mó dinheiro. Só tem parafuso demais. É o jogo dos parafusos. É ou não é? É. Falta um. Tá, só tô tirando a fotinha com essa fotinha aqui. Ficou legal. É. Ó. Ficou? Não. Deixa eu botar aqui, ó. Ixi, a luz tá aqui, não. Ó, Michael. Hã? Você falou que o carro tava com torque instantâneo? Hã? Olha aqui. Nos gráficos. 386 de torque. Você tá doido, hein? O torque dele tava surreal, mano. Falei que você... Tá faltando alguma coisa aqui, tipo assim. Ah, olha. Olha aí, pra subir. Aí, ó. Olha que doideira. Já vem com... Já vem com os trem tudo, já. Deixa eu pegar a bomba aqui. Colocar a bomba de água. Aí. 350z. Tá bonito, mano. 350, né? É, 250. Beleza. Deixa eu colocar o daqui agora. Meu Deus do céu. Ainda bem que a parafusadeira aqui é sinistra. Parece que é de pit stop. Você tá do começo lá, você... Nossa... Nossa, tava ferrado. Nossa, tava poucas. 5 minutos só pra tirar as peças. Hã? 5 minutos só pra tirar as peças. 5 minutos só pra tirar as peças. E olha aí o negocinho de novo. E esse negócio tá aqui de novo. Tá. Morre o carro pra zona de entrega. Beleza. O importante é que... A zona de entrega. O importante é que tem zona no jogo. Ah, olha lá ele. Oi, tá bonito, mano. Imagina eu fazer meu carrinho, mano. Oi, eu fiquei sabendo. Dá até pra botar adesivo aqui, mano. Dá pra tacar ali adesivo. No capô, no carro, tá ligado? É a mensagem da Debbie. Fala, Debbie. Qual que pega? Bom trabalho, como sempre. Este conserto de motor deve manter o cliente satisfeito por um bom tempo. Continue assim e teremos mais trabalhos na vida de sua direção. Beleza. Ó. Terminei mais uma. Fale com o Dave. Vamos lá. O Dave parece que manda de tudo aqui. Ele fica só lá em cima. Mais rápido, mais rápido. Opa. Será que é mais rápido, mais rápido hoje? Hum. Vamos dar uma olhada. Melhorias de velocidade, hein? Essas é divertida. Vamos turbinar um Nexus Cloud A23. Ó. Coloque no elevador e veremos se temos as peças ou se precisaremos encomendar. Mano. Vamos turbinar um carro. É o Brian Berg. Hã? Vamos turbinar um carro. Mas eu vou deixar no próximo episódio pra vocês essa turbinação. Espero muito que... Turbinação. Existe esse nome? Não sei. Espero muito que vocês gostem. A meta de likes pra continuar este jogo é de mil likes. Então eu conto muito com o seu like pra gente tá trazendo o segundo episódio. O que vocês acham? Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E... Valeu!